Fala galera, bom dia meus manos, eu vou abrir esse vídeo já já, mano, eu tô um bagaço, eu acabei de acordar são 7 horas da manhã, calma um pouquinho, tá bom, calma. Eu estou no meu dia aqui agora com o meu Fear, Dr. Fear da Dragon e um desculpe de Glutamina também, aqui dentro, Glutamina tem ajudado muito, mano, no quesito de melhorar o meu sistema imunológico. Rapaziada, pausa rápida que eu quero fazer um anúncio pra vocês, meus manos, só hoje na Dragonfly Brasil, se você usar o cupom lucastracinhobogo3x2 que nem tá aí na tela, na compra de qualquer um produto, dois produtos, você leva o terceiro de graça, então você paga por dois, leva três, vamos dizer que você compra um Venom e um Mystery Vans, você leva de graça um Black Viper ou qualquer outro produto de sua preferência, então não perde essa oportunidade, vai lá, aproveita a promoção, que é tempo limitado, só hoje, no dia 29, que eu tô soltando esse vídeo, a promoção vai estar ativa, se você estiver vendo esse vídeo depois, você pode usar o cupom lucast10 e pegar o seu desconto normal, é isso aí, tamo junto. Tava muito baixo, tava adoecendo toda hora, depois que eu comecei a não adoecir mais, e o Dr. Fear é o meu complexo de aminoácidos, que eu já tomo toda manhã, logo, com os 9 aminoácidos essenciais, eu tomo bastante disso aqui durante o dia, às vezes 5, 6 scoops é o dia, e é isso aí, mano, vamos começar o dia já se hidratando. Uma dica pra você, meu mano, que também acorda, monstro de fome, eu sei que é foda acordar com muita fome, eu acordo morrendo de fome todos os dias, e a primeira coisa que eu faço é tomar um litro de água, porque isso já vai segurar a sua fome. A desidratação pela manhã, por conta do longo tempo sem beber água, dormindo, etc., ela faz com que você tenha uma sensação muito parecida com a fome. Na verdade, às vezes você só tá desidratado e você vai direto pra comida e come pra caramba. Então se hidrata primeiro, respira, pensa melhor, e aí você se pergunta, realmente eu tô com tanta fome assim? Garanto que não. Ok, meus manos, agora sim podemos começar esse vídeo. Fala, galera, qual é a parada? Eu sou o meu Lucas primeiro, chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos, moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida, em Fort Lauderdale, e hoje, meus manos, eu vou dar várias dicas durante esse vídeo pra vocês sobre como não passar fome na dieta. Eu sei que não tem nada mais horrível do que estar tentando fazer uma dieta, se adaptar a uma rotina nova, aprender um estilo de vida novo, mudar de corpo, de vida, de mente e ter que passar fome. É horrível lidar com isso, e hoje eu vou dar várias dicas pra vocês, vindo de um atleta profissional, que já tá fazendo isso há mais de 10 anos, competindo há 4 anos e profissionalmente há 2 anos. Então fica ligado nesse vídeo, vão ser várias dicas durante o vídeo. A primeira dica do vídeo já foi dada, hidratação pela manhã, acorde e já vá se hidratar, porque eu garanto pra você que isso vai fazer diferença, são as coisas simples que fazem a diferença, meus manos. E as dicas simples não serão puladas. Você pode achar que você já sabe muito, mas tenha a humildade de tentar algo novo, mesmo achando que possa parecer idiota, porque faz muita diferença. E com isso eu já dou a segunda dica desse vídeo para vocês, meus queridos amantes de café, assim como eu. Quem não gosta de acordar pela manhã com um delicioso cafezinho, né manos? Deixa eu falar uma coisa pra você que você talvez não sabia. Porque a cafeína, que obviamente está presente no café, tem um efeito supressivo de fome muito, muito grande. Então é por isso que muitas vezes quando a gente vê um atleta, uma pessoa que tá em dietas, a pessoa acaba consumindo muita cafeína, porque a cafeína ajuda a manter a pessoa sã. Ajuda por causa desse efeito supressivo da fome, derivado da cafeína. Além de acelerar o seu metabolismo. Lembre-se, tudo em excesso é errado. E o café também pode causar desidratação, que por sua vez, como eu citei antes, também pode levar a fome. Mas se você tomar uma xícara de café pela manhã, antes da sua primeira refeição, isso pode saciar a sua fome muito mais e fazer com que você não queira comer igual um desesperado. Porque você já tá com um cafezinho lá dentro. Eu garanto pra vocês, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, meus manos, depois dessa segunda dica, é o seguinte, ontem o meu treinador, o Coach Rubens, pra quem não sabe, eu tô há 11 dias de competir no campeonato, 11 ou 10 dias, tá aí na tela. De competir no campeonato mundial, ele me mandou a seguinte mensagem. Lucas, vamos testar algo novo. Nos próximos 3 dias, seus macros serão, primeiro dia, 320 carbo, 200 proteína, 40 gordura. Minhas gorduras caíram mais da metade, tá? Segundo dia, 400 carbo, 420 carbo, 200 proteína, 40 gordura. Igual. Terceiro dia, 520 carbo, novamente, 200 proteína e 40 gordura. Beleza, beleza, tudo bem. Só que tem um porém, ele falou, as únicas fontes serão arroz ou batata inglesa e frango ou tilápia, ponto. E pra subir as gorduras, você pode usar um abacate, um avocado ou então um azeite. Tudo bem, ou seja, eu não estarei comendo nada, senão frango, tilápia, arroz e batata. Então, isso não será interessante de mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês, porque serão 3 dias que eu vou passar muita fome e eu falei, quer saber, por que não fazer um vídeo informativo e explicar pra galera o que eu faço, as suas estratégias que eu gosto de utilizar pra controlar minha fome, me manter são e não enlouquecer. Próxima dica desse vídeo, meus queridos, é o seguinte. Lembrem-se de consumir as fibras de vocês. É muito importante que vocês mantenham o consumo de fibras de vocês em dia, meus manos. As fibras, especialmente derivadas de vegetais, elas vão fazer com que você tenha uma digestão um pouquinho mais lenta. Ou seja, você vai passar mais tempo digerindo e absorvendo naquele alimento que você consumiu, o que vai prolongar a sua sensação de saciedade, ok? Então, é só uma dica que eu uso bastante, certo? Eu utilizo bastante vegetais, bastante alface, verduras, legumes, pra que eu possa me manter saciado. Agora, lembrem-se que tudo em excesso também pode fazer mal. Nós estamos falando aqui de consumir bastante vegetais, não de consumir 1kg de vegetal, ok? Então, cuidado com as quantidades de vocês, porque fibras em excesso podem acabar, sim, fazendo com que você se sinta bloated, com que você se sinta muito cheio. Porque pelo fato das fibras deixarem a digestão de vocês mais lenta, se vocês exagerarem muito nisso, vocês vão se sentir inchados, vão se sentir com gases, vão se sentir super inchados e desconfortáveis, não vão gostar do aspecto físico de vocês. Então, tudo dentro do possível. O que eu gosto de fazer é mandar uma média de 80 a 100 gramas de vegetais durante uma refeição. Como no caso hoje, todas as minhas refeições serão arroz ou batata e frango ou tilápia, eu vou mandar uma média de 60 a 70 gramas para não exagerar, porque eu vou mandar praticamente em todas as refeições. Vai ser um dia bem complicado, então a gente vai ter que controlar bem isso. Essa é a próxima dica para vocês. Usem vegetais e fibras. Ok, manos, próxima dica para vocês. Novamente, o simples funciona. Pode parecer idiota, mas tente que isso vai funcionar. Depois de você fazer uma refeição, especialmente se for comida, ou algo salgado que deixa aquele gosto de comida na boca, você vai naturalmente sentir a necessidade de comer algo doce. meio que para balancear aquele gosto salgado que você está na boca. Antes de você partir para o doce, escove seu dente. É sério, na hora que você escovar o dente, você ficar com aquele gosto de pasta na boca, com a boca limpinha, sem o gosto de comida, na hora vai aliviar aquela vontade que você tanto tem de tomar, de comer doce. Então faça que nem eu, acabe sua refeição, escove seu dente. Eu sou louco por doce e isso funciona demais comigo, mano. Ok, rapaziada, é o seguinte, já estou aqui com a minha próxima refeição, que é idêntica à primeira, como vocês podem ver. De novo, 200 de arroz, 100 de frango e 100 de vegetais. E, mano, é o seguinte, minha próxima dica para vocês é ocupem-se. Ocupem a mente de vocês no intervalo de uma refeição à outra. Minha primeira refeição foi 8 horas da manhã, agora são 11 horas da manhã. Três horas depois, eu estou aqui fazendo a minha próxima refeição, consegui segurar tranquilamente. E o que eu faço, o que eu gosto de fazer para conseguir segurar é ocupar a minha mente. Trabalhe, se mantenha produtivo, se mantenha efetivo durante o período entre uma refeição e outra. Isso vai fazer com que você ocupe sua mente e pense em outra coisa. Muitas vezes as pessoas confundem fome psicológica com fome fisiológica. E às vezes o seu corpo nem precisa de alimento, mas só pelo fato de você estar sem fazer nada e tediado, você vai e procura comida. Então agora eu estou aqui trabalhando com os clientes do LP Team, que é a minha empresa de consultoria online, como vocês podem ver aqui no meu escritório. E meus manos, vale a pena falar também para vocês que a gente ainda está com 20% de desconto nos planos de 8 e 12 semanas premium e standard, beleza? Então o nosso site, lpt.com.br, está aparecendo aí na tela, vai estar aqui na descrição. Se você tiver interesse em vir fazer parte do nosso grupo, do nosso time, da nossa família, chega lá, dá uma olhada nos planos, nos planos que condizem mais com o que você está procurando. Se você tiver comprometimento e quiser fechar com a gente, a gente te ajuda a alcançar o seu melhor físico. Então é isso aí, próxima refeição é igual, eu estou já com fome, tá? Não adianta dizer que eu não estou com fome, que eu estou sim. É isso aí, manos. Manos, próxima dica para vocês que eu já dou logo agora, refrigerantes com gás. Muita gente acaba abusando nos refrigerantes com gás, zero calorias, tipo refrigerante coca, água com gás, etc. O que não tem problema. Novamente, nós temos que levar em consideração que todo o excesso faz mal. E o que acontece é o seguinte, quando a gente exagera muito em refrigerantes com gás, gás eficados, a gente acaba causando uma dilatação abdominal por conta do gás, que influencia no hormônio da grelina. A grelina é estimulada por conta desse alongamento intestinal. E por conta da grelina elevada, que é um dos hormônios responsáveis pela fome, nós acabamos sentindo mais fome. Então se você exagera muito em bebidas gás eficadas, você vai consequentemente ter mais fome. Não que elas vão lhe engordar, mas só não exagera. Você pode tomar, toma tranquilamente, mas não exagera. Não adianta tomar 2 litros de coca no dia, que isso vai acabar sendo um tiro no pé para você. Então essa é a próxima dica, não exagere em refrigerantes com gás. Bom, manos, antes de partir para a próxima dica, só queria compartilhar com vocês que foi de longe o cardio mais difícil dessa competição inteira até agora. Joelho dolorido, os dois joelhos doendo, a lombar endurecida, os ombros doendo, é só de fazer o movimento. Tudo ressecado, muito, 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 muito cansado. Parece que foi uma hora, mas parece que eu estou a duas ali em cima. Mas é isso aí, manos, tudo ou nada. Estou indo com tudo que eu tenho para essa competição. É isso aí, mano. Foco no primeiro lugar. Corpo acabado, mente sã. A mente comanda quando o corpo não tem mais energia. A energia vem daqui de cima. Vamos lá. Ok, meus maninhos, a próxima dica para vocês é a organização, meus manos. Quando a fome vem, ela vem de vez, ela não avisa e ela chega já com os dois pés no peito. E a primeira coisa que você vai querer fazer quando a fome chegar, meu mano, é comer. Não vai ser preparar comida. Então não espere a fome chegar para você ir preparar o que você tem que comer. Tenha preparo, já deixe as suas refeições prontas. Porque quando a fome vier, você já vai ter tudo pronto para você na geladeira. Você só vai tirar, esquentar e mandar para dentro. Como vocês podem ver aqui, a gente está preparando aqui batata, brócolis, que eu falei para vocês, frango. E deixando já tudo 100% nos conformes para que a gente não erre. E quando a fome venha, a gente já esteja preparado, beleza? Então essa é a dica. Prepara. Prepara a gente a feição de vocês. Saibam exatamente o que vocês vão comer. Os horários que vocês vão comer para vocês poderem se organizar. Valeu? Especialmente se o seu dia for muito corrido. Então é isso aí. Volto com vocês já já na próxima dica. Ok, manos. E antes da próxima dica, só para constar, refeição literalmente igual. 200 arroz, frango e vegetal. Variedade super extensa hoje, hein? Ok, rapaziada. Próxima dica para vocês é o mist... Não, sacanagem. Sacanagem. Isso não é dica, não. Mas eu estou indo treinar agora e eu vou mandar o melhor pré-treino. Vaso de latador do mercado, que é o Mr. Vance, para me ajudar com o meu pump, garantir o meu pump durante o treino. Se você quiser me pegar o Mr. Vance para vocês, esse aqui é o sabor Pineapple, tropical Pineapple, amarelinho, gostoso, delícia. Se você quiser pegar o seu, cupom Lucas10, chega 10% off. Você ajuda esse canal a crescer, contribui de alguma forma e compra um produto top de linha, o melhor vaso de latador do mercado, disponível no Brasil para vocês. Cupom Lucas10, meus manos, 10% off. É só usar lá, hein? Vamos junto, vamos lá. Treino hoje é de dorsais. Hoje eu vou ter que ralar que eu estou cansado, pra variar, né? Vamos lá. Fala, meus maninhos. Chegando para um voiceover aqui para vocês e dando mais uma dica, que não é bem uma dica relacionada diretamente à fome. Isso vai ser dado durante o vídeo, após esse treino, que são apenas 40 segundos, então fica ligado aí. O que eu queria dizer para você, meu mano, é que se você chegou aqui nesse vídeo e você está tentando perder peso, você está de dieta, se exercite, treine, pratique musculação. Lembre-se que quanto mais massa magra você tem no seu físico, mais músculos, mais acelerado o seu metabolismo vai ser e mais gordura, mais energia o seu físico, o seu corpo vai precisar gastar para poder manter a sua massa magra. Então, consequentemente, você vai queimar mais gordura. Então, não negligencie o treino com pesos, comece a treinar agora, dá uma pesquisada nos vídeos informativos aqui do canal sobre treinos e é isso aí. Fica com a resta do vídeo. É nóis! Volume de alimentos, meus manos, essa é a próxima dica para vocês não terem fome ou não sentirem tanta fome. Prestem atenção na densidade calórica dos alimentos que vocês consomem no dia a dia de vocês. O que isso significa? Prestem atenção, se você consumir 100 gramas de arroz branco, não vai ter a mesma densidade calórica do que se você consumir 100 gramas de batata inglesa ou batata doce, por exemplo. Então, aqui com 100 gramas eu consigo um volume maior, mais quantidade de comida no prato por uma quantidade de carboidratos mais baixa. Então, tomem cuidado, especialmente vocês, meus manos, que são adeptos à dieta flexível assim como eu, na hora que vocês forem escolherem as fontes de vocês, quando vocês já estiverem num certo ponto do cutting de vocês, que o seu consumo calórico já esteja muito baixo, os cargos já estejam mais baixos, gorduras mais baixas. Vocês não vão comer, de repente, uma bainha de proteína com 40 gramas de carboidrato, porque vocês poderiam ter pegado esses 40 gramas de carboidrato de uma barrinha e consumido 200 gramas de arroz. Então, isso ia deixar você muito mais saciado. Então, cuidado com isso, olhem bem o volume dos alimentos que vocês estão consumindo e escolham isso com muita cautela, porque isso vai definir como você vai estar se sentindo nas próximas horas, beleza? E você também pode utilizar o volume de alimentos, aumentar o volume de alimentos com salada. Você pode botar bastante alface, é bastante espinafre, vegetais, que isso vai ajudar também a você se saciar mais, ficar mais cheio durante aquela refeição e conseguir segurar mais um pouco até a próxima. Lembrando pra vocês não exagerarem, certo? Então, é isso aí, essa é a próxima dica. Vocês podem ver frango, batata assada e vegetais novamente. Essa é a minha quarta refeição de hoje, eu tenho mais duas depois dessa. E é isso aí, meus manos. O treino rendeu, foi bonzinho. Mas, anyways, eu volto aí com vocês na minha próxima dica, beleza? Mas, vamos provar isso aqui. Vai dizer que não é boa a batata, pode? Muito boa. A batata tá perfeita. Ok, galerinha, antes da gente finalizar esse vídeo, é claro que a gente não poderia deixar de falar de suplementação. Eu sei que vocês vão perguntar, Lucas, e suplementos que ajudam a reduzir, ou pelo menos controlar mais o nosso apetite, pra gente não ficar loucão e querer comer tudo. Então, mano, eu vou citar pra vocês quatro suplementos que eu já usei e considero eficazes, demais eficazes no controle de apetite, beleza? Vamos começar, obviamente, com o que eu considero mais eficaz, mas que também você não pode usar por muito tempo. É lógico, tem que ter um controle maior, uma restrição maior, que é o Black Viper da Dragon Pharma, que é o termogênico, o melhor termogênico do mercado. O Black Viper, ele possui uma alta concentração de cafeína, tá? São 400mg, um pouquinho mais de 400mg por unidade. Então, se você é uma pessoa que tem sensibilidade de estimulante, eu não recomendaria. Porém, o Black Viper possui uma potência supressiva de fome absurda, que eu já testei em mim, na minha esposa, em vários outros membros do LP Team que também já fizeram a utilização, amigos meus, todo mundo que usa fala a mesma coisa. Caraca, o Black Viper zera fome, realmente ele tira completamente a fome, é surreal, às vezes você precisa comer e você nem quer comer por causa dele. Então, assim, é uma recomendação, eu recomendo demais, é um puta suplemento, deixa você com energia o dia inteiro, não te dá crash, você não fica passando mal. Eu já tomei vários termogênicos que me fizeram passar mal e esse aqui realmente não fez. Então, assim, o Black Viper é uma recomendação minha, você pode pegar lá no site da dragonfarbrasil.com com o cupom lucas10. Segundo suplemento, meu mano, que eu quero passar pra vocês, que vai ajudar muito no controle de fome de vocês, é a ashwagandha, meus manos. A ashwagandha melhora muito o seu ânimo e diminui muito os seus níveis de estresse. E você não sabe como isso pode impactar, em como você vai estar se sentindo durante o dia, em como o seu apetite vai estar respondendo. Muitas vezes a gente tá estressado, desanimado, pra baixo, e isso acaba influenciando no nosso apetite, porque a gente quer compensar isso, essa falta de ânimo com comida. E a ashwagandha, ela te promove essa sensação de conforto, essa sensação de ânimo, e essa sensação de mais aliviado de estresse. Especialmente pra você que tá em dieta restrita, é estressante, é muito estressante, eu sei muito bem como é que é isso. E é uma recomendação enorme que eu tenho pra dar pra vocês. A ashwagandha, eu uso todo santo dia, duas cápsulas ao dia de manhã e de noite, e faz uma diferença extrema em como eu me sinto e no meu controle de apetite, beleza? Próximo suplemento que eu quero dar essa dica pra vocês é a melatonina, meus manos. Por mais que possa parecer simples, uma noite de sono pode diminuir seu cortisol, pode te deixar muito mais tranquilo, muito mais descansado, com seus níveis de energia muito mais altos, e isso vai diretamente afetar no seu apetite. Se você tiver uma noite de sono boa, realmente conseguir descansar, entrar em um estado de sono profundo, que você possa ter uma regeneração muscular eficaz durante a noite, no outro dia você vai acordar se sentindo muito melhor e não vai ter aquela necessidade de comer, 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 pra saciar aquela falta de energia que você tá sentindo. Quesito de fome fisiológica e não psicológica. Então lembre-se bem disso, é muito importante suplementar com melatonina, também disponível no site da Dragonfarra Brasil. E o quarto suplemento que eu quero dar pra vocês, que eu quero indicar pra vocês, eu não tenho mais o pote porque eu já acabei o meu, é a espirulina, meus manos. Vocês podem comprar a espirulina, eu acredito que em qualquer loja de suplemento, tanto em pó quanto em cápsula, ela nada mais é do que um composto de vitaminas e minerais que te ajudam a se manter nutrido. Durante um período de déficit calórico que você tem um consumo menor de calorias, é totalmente normal que você não tenha a mesma ingestão de vitaminas e minerais que você teria com uma dieta mais calórica. Simplesmente porque o seu consumo calórico é mais baixo, a variedade que você tem na sua dieta é menor e isso pode se afetar na sua fome. Então a espirulina, ela vai te ajudar a ficar mais nutrido de manhã, antes da sua primeira refeição, uma cápsula de 500mg vai fazer a diferença, você vai se sentir melhor e vai conseguir segurar mais a fome. Beleza, meus manos? Então essa é a dica, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você em algum momento curtiu esse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal porque fortalece muito, faz com que a gente chegue cada vez mais próximo dos 100k, meus manos. Batemos 75k hoje. Eu sou muito grato a cada um de vocês, meus manos, que continuam se inscrevendo, continuam acompanhando e estão aqui colados comigo. É nóis! Saudações, seu Mano Lucas e a gente se vê no próximo vídeo.